NITERÓI Olha o que eu encontrei aqui em Angra, essa palhaça de Niterói. O que você tá fazendo aqui? Você não é de Niterói? É ridícula. Ué, pessoa de Niterói não pode ir pra Angra? Não. Precisa o quê? Passaporte? Visto? O que tem? Qual o problema, Niterói? Não tem problema nenhum de Niterói. Não, problema com Niterói. Niterói tá fixado lá do outro lado. Agora, já o Niterói é que nem Grêmio. Aquela merda que as forças te espalham pelo mundo. Tudo que é lugar que você vai, você encontra a merda da casa de Niterói. Não, não. A senhora está enganada. Fique sabendo que Niterói é uma cidade maravilhosa. Tem várias coisas... Garota, deixa eu te falar uma coisa. Você não é aquele Juninho Play com a merda, um metro e meio? Sou. Mas o que é que é? Detonando? Não tô entendendo. O que é que é? O que é que aquilo ali é? O travesti ao contrário? Que é filha da Cher? Quem? Filha da Cher? Não, tem nada de filha da Cher. Não, aquilo é um personagem que eu faço. De um menino. É teatro, senhora. Ah, garota. Que teatro o quê, gouta? Agora só me faltava essa. Além dos viados querem tirar o peru, essa gouta agora quer costurar um. É mole? Não tem isso, é ficção, senhora. Não tem um peru colado, não. É teatro, Stanislavski. Ah, sei. Não conhece, né? Claro que eu conheço, gente. Stanislavski, minhas bolsas, minhas coisas, minhas joias, tudo assinado, Stanislavski, Stanislavski. Os Marovski, a senhora tá querendo dizer. Ah, galera, eu vou discutir você, não. Stanislavski é teatrólogo, tá? Ah, tá na boca. Você não tem nem altura pra ser atriz, pra ser nada. Você é um metro e meio, vai curar essa ananice sua. Querida, acho que a senhora tá mal informada, porque assim, várias pessoas... Não tem nada a ver o talento com o tamanho, não. Várias estrelas têm o meu tamanho, sabia? Quem? Elis Regina. Podre. Que isso? Madonna, Madonna também. Não, Madonna, só um pouquinho mais alto. Carmen Miranda. Carmen Miranda tinha um metro e cinquenta e dois, exatamente a minha altura. Ah, quem é a Carmen Miranda, aquela ridícula, aquela palhaça com abacaxi na cabeça? Aquela idiota? Aquela mulher vendia salada de fruta no Posto Nobre, aqui no Coqueirão. Aquela mulher, depois, pra fazer sucesso. Querida, Carmen Miranda, ela tem as mãos na calçada da fama, uma coisa que a senhora nunca terá, né? Mas não vou ter mesmo, porque eu jamais colocarei minhas joias, minhas coisas na calçada, no cimento. Porque o cimento, eu não boto a mão em cimento, é filho? Eu chamo um terrapado, um pó pra... Vem cá, ô, paupergo, fudido, ô tosco, sem noção, sem dinheiro. Gostou do vídeo? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal, nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e meade. Tchau, tchau.